Salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada, tá ficando, tá gravando Convocação geral para Araraquara, nesse próximo domingo, dia 20 Nós estaremos no clube telefônica em Araraquara Rua José Barbieri Neto, 82, vou colocar na descrição do vídeo Pedestre, antecipado os convites, estão à venda lá nos patrocinadores? Isso, à venda nos patrocinadores Tem um site para os caras entrarem? Tem a página Tem a página, qual que é a página? Xtreme Car Moto Show Xtreme Car Moto Show, vou colocar também na descrição do vídeo Se você quiser acessar lá e comprar o endereço mais barato, 10 reais No dia vai custar 15 Isso, no dia entrar no 15 E moto, para você entrar com a sua moto, se você chegar lá com 1 kg de alimento não perecível, você entra com a moto Entra com a moto E aí teremos um sorteio lá de camiseta Camiseta Certo E mais alguma coisa que na hora a gente pode ver lá, de maior valor, né Depende do movimento dos caras da moto, se eles chegarem lá com alimentação, quanto mais alimento, mais prêmio nós daremos, né Então é isso aí, levaremos o nosso dinamômetro, podemos fazer uma competição lá Só que minha moto vai competir também Entendeu? E aí quem fizer o maior número de velocidade lá, velocidade maior, vai ganhar um prêmio também A gente especifica isso mais pra frente Beleza? Então aguardamos todos vocês lá das 9h às 5h Domingo próximo, dia 20h, foi o primeiro que eu falei Certo? Então é no Clube Telefônica lá de Araraquara Vamos ter vários expositores lá, né Outras peças de moto também, pra vender Você mandou lá as fotos dos caras que fazem manopla, tampa de motores, slides, essas coisas Vamos lá tentar fazer uma negociação e todo mundo vai sair contente Teremos praça de alimentação? Praça de alimentação Tem alguma coisa pra criançada lá? Tem, então é legal Legal pra criançada, legal Então é isso aí, vários tipos de alimento? Tem, tem bastante Bastante, legal Então é isso aí, aguardamos todos vocês lá no domingão a partir das 9h Portão Alberto, a partir das 10h, beleza? Se alguém tiver alguma coisa específica pra pedir entre slider Algumas outras coisas que a gente não costuma levar Escreva nesse vídeo aqui Que eu providencio e a gente leva, beleza? Valeu, Jusão Até domingão, estaremos lá A partir das 10h, até o próximo vídeo Qualquer gravão do seu?